Olha, até o dia 7 deste mês, a Igreja Católica realiza novenário em homenagem a Nossa Senhora da Conceição, a Padroeira de Aracaju. As festividades encerram no dia 8, que é o Dia da Santa, com uma carreata. E daqui a pouco, na Catedral Metropolitana de Aracaju, começa mais uma noite de novena. Quem vai trazer os detalhes agora para você é a repórter Aline Aragão. Olá Aline, boa noite. Olá Gilvã, boa noite, boa noite para você que nos assiste. Isso mesmo, nós estamos no quarto dia do novenário de Nossa Senhora da Conceição. O novenário começou no dia 29 de novembro e vai até o dia 7 deste mês. O dia de Nossa Senhora, a gente sabe, é dia 8, então tem toda essa preparação. Nesse momento acontece a novena aqui no anexo da Rádio Cultura, já que a Catedral encontra-se em reforma. As celebrações têm acontecido aqui neste local. A celebração está sendo presidida pelo vigário Padre Giovanni, o vigário Giovanni Bonfim. E para falar sobre toda essa preparação para o grande dia, o dia de Nossa Senhora, eu vou conversar com o Padre Alain Valencia, que já está aqui ao meu lado. Ele vai presidir a missa, que começa daqui a pouquinho, às 19h30, às 7h30 da noite. Eu gostaria de falar primeiro sobre essa preparação, esse momento de preparação para chegar até o dia de Nossa Senhora. Eu queria te falar sobre isso, sobre o novenário, Padre. Boa noite. Boa noite. É sempre um momento único, importante para todos nós, católicos, cristãos, celebrar a bem-aventurada Virgem Maria, porque ela é a mãe de Jesus. E nós celebramos no dia 8 de dezembro Nossa Senhora da Conceição. Celebramos de maneira solene, mesmo no período do advento, que é um período um pouco mais sóbrio, nós festejamos vivamente. E para que a gente celebre bem esse dia 8, a gente precisa de um tempo de preparação. E esse tempo de preparação se chama novena. Novena são nove noites de preparação que a gente realiza para o dia da festa, no caso, dia 8 de dezembro. Padre, eu só queria destacar um pouco, Giovanni, não sei se para quem está nos assistindo vai dar para perceber, esse é um momento muito bonito, porque é a entrada da imagem de Nossa Senhora. Por isso, as luzes foram apagadas. A gente está aqui bem atrás, não vai dar para ver direito, a imagem já está lá na frente, para participar aí da celebração também. E esse ano traz um tema, Maria viu, sentiu, viu e sentiu com paixão. O que esse tema traz para a gente? É sempre, na verdade, eu vou solto agora, dando os vídeos para Nossa Senhora, mas é sempre um tema atual, sempre um tema importante para ser refletido. E muito mais do que nunca nesses tempos que nós estamos vivenciando, o tempo de pandemia. Quantas e quantas pessoas estão precisando desse olhar de Deus e também do olhar maternal de Nossa Senhora, que vê, que identifica as nossas mazelas, as nossas situações difíceis e intercede por nós a Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Nossa Senhora como Mãe, ela sabe identificar quais são os nossos problemas, os nossos problemas sociais, no caso dos pobres, dos marginalizados, nossos problemas psicológicos, quantas e quantas pessoas precisam de acolhimento, precisam de uma palavra, precisam de atenção da nossa parte. Nossa Senhora como Mãe sabe identificar todos esses problemas e conseguem, com o seu dom maternal, acolher e levar também a Jesus Cristo, nosso Senhor. E como tem sido importante esse apoio, esse acompanhamento espiritual nesse ano que a gente está passando? Padre, eu queria que o senhor falasse sobre o dia festivo, o dia 8, como é que vai ser a programação? Será uma programação diferente, por causa desse tempo que nós estamos vivendo, com todas as restrições, orientações de higiene sanitárias, usando uma máscara, o álcool em gel, distanciamento, medidor de temperatura também, mas nós teremos como programação 6h15 da manhã o ofício de Nossa Senhora, que é um ofício bastante famoso na vida da igreja, são louvores a Deus por meio de Maria, louvando também a Nossa Senhora por toda a entrega. Depois nós teremos 7h da manhã a Missa dos Devotos, a Missa presidida provavelmente pelo Padre Peixoto. Depois 9h e meia da manhã, que é a Missa principal, a Missa festiva, presidida pelo nosso arcebispo, Dom João. E depois nós teremos esse ano a carreata, normalmente a gente faz aquela belíssima processão, com o carro, com a dor de Nossa Senhora, com muitas pessoas acompanhando, autoridades, mas esse ano infelizmente não vai ser possível, por causa dessa situação toda que nós estamos vivendo. Então nós faremos uma belíssima carreata, assim desta maneira, coroando a programação festiva em honra à Nossa Senhora da Conceição. Padre, muito obrigada pelas informações e pela participação aqui com a gente no Jornal do Estado. Gilvan segue com você. Obrigado, Aline.